Bom, se você resolveu ir resgatar o Centro de Pesquisa ao invés de perseguir o Daedai Joe, ou seja, você escolheu a Rota B, então vamos aqui lutar contra o próximo chefe. Então, nos encontramos de novo. É o Daedai Joe. Esse lugar vai ser o seu cemitério. Ah, vejamos. Beleza, a luta é muito parecida com a outra Rota. A diferença é que aqui o Daedai Joe está controlando esse robô. Vamos fugir dele. Vamos fugir dele. Opa! Quase que me acerta. Estou bem aqui concentrado, né? Por isso que eu não estou falando tanto. É porque com o Daedai Joe fica um pouquinho mais difícil as coisas. Ok, subimos aqui. Vai ficar ali se balançando igual um louco lá dentro. O cara deve estar vomitando para tudo e qualquer lado. E vamos acertar ele daqui. Se eu tiver sorte, o laser não vai me acertar. É, ele bugou e ficou dentro da parede. Lindo. Beleza. Vamos lá, Daedai Joe. O Daedai Joe, ele lança alguns mísseis. Encontra o outro robô não tripulado que você enfrenta na Rota A. Ele não soca esses mísseis aqui. Vamos que vamos. Eu vou. Aqui ele vai lançar seus mísseis, normalmente. Beleza. Agora eu vou trocar para a arma laser. Porque ela arranca muita vida desse inimigo. Está brilhando ali já. Ok, vamos para baixo. Vai! Ok. É isso aí. De verdade, eu fugiu e conseguimos vencer essa fase na rota P. E aí? E aí? E aí?